e aí então vamos fazer um vídeozinho curtinho aqui do sal que eu tô fazendo aqui para as criação né que como é criação de competição enfim não vou estar comprando sal muito caro é aí eu tô comprando o sal sal mineral sal de 25 kg foi 16 reais o sal comprei dois quilos e meio de soja joguei aqui uma parte né não joguei todo não mas que tem um quilo e meio de soja aqui eu deixei uma parte ali para dar para o cabrito sabe é aí tem um suplemento mineral e tem um tem um ADE né porque aqui a gente dá o sal proteinado para criação né tem duas marcas muito boa né que a gente usa aqui enfim mas aí tá muito caro o sal acho que meu pai tá comprando o saco de 30 aquele 140 150 reais o proteinado né e não rende né e a gente tava eu tava fazendo o seguinte eu tava meu pai tava comprando sal proteinado e comprando sal de 25 kg né sal mineral e misturando para render mais né só que elas também estão tá tá dando um fino em gelo eu tô fazendo isso aqui agora tô para diminuir os custos né tô comprando esse sal e fazendo o próprio sal para elas é claro que não é aquele sal específico de ma de micronutrientes que tem no sal proteinado né mas eu não sei se tem macro mas a gente que deve tem macro também naquele sal proteinado né eu não cheguei a ler o rótulo dele mas acredito que tem né especificamente micronutrientes e tal mas esse aqui sai mais barato dá para ir levando né porque aquele outro tá muito caro não tava rendendo a criação tava comendo que nem tava comendo ração a gente comprou uns três saco em seguida assim um atrás do outro e tava dando fim não ela estava comendo tudo ou aliás tava dando fim entendeu a gente tava comendo tudo muito rápido que nem tava comendo ração claro que elas comem e comem e comem até suprir a necessidade delas mas elas com além do normal entendeu porque é proteinado eu não sei parece que elas gostam daquele sal parece mais uma ração do que é um sal proteinado é isso aqui ela demora mais a acabar né e sai mais barato né para a gente aqui não é uma forma de custear aqui né claro que não tô não tô dizendo que esse sal aqui é o melhor e tal não aquele sal específico para o vinho para caprino né é melhor porque é fabricado com todos os micronutrientes que o bicho necessita né que a criação necessita tanto caprino como como o ovinho né mas é uma forma de baratear a ração né como tá as coisas aqui para gente tá um pouco caro o sal né aí não dá para estar comprando um saco de dois saco desse por mês é que rende pouco tem muito velho e tal e tá rendendo pouco né sai muito caro e aí eu tô comprei ontem né fiz esse sal aqui é o que eu tô fazendo né como não é bicho de criação a aqui a maioria tudo da pasto né dá tá bom demais né um sal mineral aí eu boto a soja eu ainda vou botar aqui um quilo e meio de milho aqui ainda para fazer a mistura já botei um suplemento mineral esse cozinha e um ade sabe para fazer a mistura para elas e aí tem um quilo acho que o que tem ali deve dar um quilo de soja que eu deixei para dar para o cabrito mas quando eu misturar aqui eu vou ver talvez eu boto o resto porque eu comprei um farelo para fazer a ração das cabras e comprei mais soja né talvez eu boto o restante que tem ali e esse sal aqui a gente vai botar para as vacas de leite também mas tem também a massa de arroz ali já aqui já outra coisa aqui já a ração né para fazer para a ração nas cabras vaca porco cavalo galinha é aqui a massa de arroz que eu costumo falar massa de arroz você quer uma piladeira de arroz joga o arroz em casca ali aí sai o xerém sai o arroz descascado a casca vai lá para o outro lado dessa parede aqui ó ontem tipo uma porta quando foi fechada e tem essa massa massa essa massa é muito melhor do que o farelo né só que eu tô botando eu tô começando a comprar o farelo que meu pai tá vendendo a massa de arroz né aí já tá quase toda vendida né eu vou tirar só um pouco aí para fazer a mistura para as galinhas tem um calcário calcito que tá aqui debaixo ó que eu vou misturar com milho e essa massa de arroz para botar para as galinhas né e as cabras vou botar com o farelo o farelo também é o bom do farelo que eu gosto é porque é cheiroso né aí a ração fica mais apetitosa entendeu elas gostam mais mas elas comem do bom isso aqui ó a massa do arroz é isso turma já é um vídeozinho curtozinho que já tá bem grande valeu valeu